Música Olá, sou o professor William, professor da Divisão de Educação Infantil da CEMED e estou aqui no projeto Aula em Casa, que é um projeto do Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Estamos aqui no quadro EBA. Vamos brincar? Gente, hoje nós estamos aqui nessa floresta linda, nessa floresta encantada. E hoje nós vamos fazer as atividades dos animais, as atividades dos bichinhos. Quero ver todos participando comigo, hein? Estou de olho em vocês, João, Guilherme, Márcio, Stephanie, olha Lorena, um monte de gente legal participando aqui com a gente. Olha, todas as DDZs também estão aí. DDZ Sul, DDZ Centro Sul, DDZ Norte, DDZ Leste 1, DDZ Leste 2 e DDZ Rural. Nossa, todos estão acompanhando a gente. Que legal! Quero ver hoje todos participando, hein? Conto com a ajuda de vocês, viu, professoras? Vamos lá. Todo mundo junto agora nesse momento. Vamos lá. Vamos iniciar nossas brincadeiras. Quando eu falar atenção, nós vamos bater três palminhas. Quero ver se vocês estão atentos, hein? Vocês não podem esquecer disso. Atenção! Mais uma vez. Já estão ficando espertos, hein? Atenção! Uh, gostei! Atenção! Muito legal! Agora, quando eu falar posição de escuta, todo mundo vai ficar na posição de escuta. Vamos lá? Posição de escuta. Isso! Aí você vai acalmar. Isso! Em pé! Posição de escuta. Isso! Acalma! Isso! Papai e mamãe podem até utilizar isso em casa, hein? Quando eu falar posição de escuta, a criança vai e fica na posição de escuta. Pode usar isso aí, hein, mamãe? Já pode conversar com ele aí. De pé. Isso! Agora, respira. Como nós estamos na Floresta Encantada, hoje nós vamos fazer o movimento dos animais. Essa vai ser a nossa ginástica. Então, vamos pensar aqui agora na nossa ginástica. Olha só. O primeiro animalzinho que a gente vai fazer é a formiguinha. E toda vez que eu falar formiga, você vai fazer isso aqui. Olha como é que a formiguinha fica. Anda bem devagarzinho na ponta dos pés. Então, quando eu falar formiga, você fica na ponta dos pés e anda igual uma formiguinha. Vamos tentar? Então, vamos lá. Formiga! Isso! Tô gostando, hein? Olha, Márcio tá fazendo direitinho. Tô te acompanhando daqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Agora eu quero ver o próximo. Formiga! Ih, tô vendo. Muito legal, muito legal. Agora, outro movimento que a gente vai fazer. Movimento do sapinho. Toda vez que eu falar sapo, você vai pular. Toim! Toim! Vamos lá. Sapo! Pulou! Isso! Muito legal! Yasmin, Rebeca fizeram muito legal. Quero ver outros movimentos, hein? Vamos lá. Hum! A cobra que anda em zigue-zague. Então, quando eu falar cobra, você vai fazer isso aqui, ó. Movimentozinho de zigue-zague. Quando eu falar cobra, zigue-zague. Isso! Gostei! Ah! Quando eu falar tatu, você vai fazer isso aqui, ó. E vai se abaixar e vai fechar como se estivesse fechando o seu capacetezinho assim, ó. Igual o tatuzinho. Vamos tentar? Tatu! Isso! Volta devagar. Tatu! Ufa! Acabamos nossa primeira brincadeira. Agora nós estamos aqui nessa floresta linda. Onde a gente vai fazer o nosso circuito dos animais e dos bichinhos. Vamos olhar aqui. Hum! Na nossa primeira estação, a gente vai fazer a corrida da formiguinha. E como é que a formiguinha anda? A formiguinha anda bem devagarzinho na ponta dos pés. Olha só! Quero ver vocês fazendo comigo, hein? Vamos lá! Olha só! Corrida da formiguinha. Foi bem... Olha como a formiga anda bem devagarzinho. Com a pontinha dos pés. Uh! Gostei! Agora, essa foi a primeira estação. Estação da formiguinha. Vamos para a segunda estação. Hum! Nessa segunda estação, nós temos aqui o movimento de zigue-zague. Hum! Qual será o animal que faz o movimento de zigue-zague? Vamos pensar aqui. Já sei! A cobra, na estação 2, vamos fazer o movimento da cobra. E como é que a cobra anda? Em zigue-zague. Vamos lá! Bem devagarzinho. Isso! Bem devagarzinho. Uau! Consegui! Hum! Agora a gente vai pular. Qual será o animal que faz um pulo? Hum! Qual será? Já sei! Na estação 3, a gente pode fazer o sapo. Vamos fazer o sapinho? O sapo pula bem alto. Vamos lá! O sapo não lava o pé. Não lava o pé porque não quer. Vamos lá! Vamos lá! O sapo não lava o pé. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Uau! Conseguimos! Ah! Agora eu vi aqui uma toca. Qual será o animal que entra na toca? Hum! Já sei! O tatu! O tatu entra na toca. Vamos fazer. Igual o tatu. Tem que se abaixar bem abaixadinho. Ai! Consegui! Será que você vai conseguir? Agora a gente vai fazer todos juntos. Tá legal? Vai montar o seu circuito. Pode pegar sapato. Pode pegar garrafa pet. A gente vai fazer junto. Você vai me acompanhar. Eu vou te olhar daqui. E você vai me olhar daí. Me acompanha. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Já! Corrida da formiguinha. Uh! Conseguimos! Agora o zigue-zague da cobra. Agora o pulo do sapinho. Tom! 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 Uau! Muito legal! Agora a gente vai fazer a corrida do tatu. Uh! Conseguimos! Ufa! Acabamos nossa brincadeira da floresta. Agora chegou a hora de a gente se acalmar. Ficar calminho, tranquilo. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma folha em branco. Tá? Você pode usar lápis, caneta, pincel. Eu vou usar esse pincel aqui. Não tem problema. Tá bom? Então, vamos fazer uma brincadeira super interessante agora. Vocês notaram que nós fizemos quatro estações? Vamos contar. 1, estação número 1, estação número 2, estação número 3 e estação número 4. Vamos escrever os números. Vamos lá. Fizemos a estação número 1. Está aqui. Número 1. Nós fizemos a estação número 2. Ok. Então, vamos fazer a estação número 2. Muito legal. Estação número 2. Muito bom. Fizemos a estação número 3. Muito fácil fazer o número 3. Eu aprendi com a minha professora. Número 3. Ah! Ficou muito bonito. Número 3. E nós fizemos a estação número 4. Bem simples também. Estação número 4. Muito legal. Mas tem uma coisa interessante também. Na estação número 1, a gente imitou um bichinho. A formiguinha. E como eu escrevo a formiguinha? Com que letra? Eu não lembro. Pode me ajudar, professora? Obrigado, professora. Formiguinha se escreve com a letra F. Lembrei como é que é a letra F. Letra F. Então, na estação número 1, nós imitamos a formiguinha. Que começa com a letra F. Uh! Muito legal. Agora, na estação número 2. Na estação número 2, nós fizemos o zigue-zague da cobrinha. Como é que se escreve cobra? Com que letra? Você pode me ajudar, papai e mamãe? Uh! Letra C. Obrigado! Puxa! Muito legal ter a ajuda de amigos. Então, na estação número 2, nós escrevemos com a letra C. Então, na estação número 2, letra C. Puxa! Muito legal! Uh! Na estação número 3, nós fizemos aquele animalzinho que pula. Ah! O sapinho. Sapinho é super fácil. Sapinho eu sei. É aquela letra que parece, assim, uma curvinha. Essa eu sei. Essa é fácil demais. Letra S. Então, na estação número 3, eu fiz a letra S do sapinho. Puxa! Muito legal! Hum! Na estação número 4, nós fizemos aquele bichinho que entrou na toca. Qual é essa letra, hein? Queria a ajuda de vocês, crianças, agora. Quero ver aí a ajuda do Mário, do Márcio, da Lorena, da Stephanie. Puxa! Quero que vocês me ajudem, crianças. Podem me ajudar? Tatu se escreve com a letra P. Puxa! Obrigado! Letra T. Isso mesmo! Muito obrigado! Letra T. Puxa! Que legal! Mostrar para vocês. Então, estação número 4, letra T. Puxa, crianças! Vocês viram como é legal? A gente aprendeu tanta coisa brincando na floresta. A gente aprendeu o nome de vários animais, de vários bichinhos. Aprendemos muita coisa legal. Aprendemos com o número. Aprendemos letras. Aprendi que com o número eu posso contar. E aprendi que com as letras eu posso escrever. Puxa, que legal! Dá para fazer tanta coisa legal. Vocês viram como é super fácil? Numa atividade simples na floresta, a gente pode aprender tanta coisa legal? Então, esta é a nossa atividade de hoje. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado, professoras. Fiquem com Deus. E até o próximo quadro EBA. Vamos brincar? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto